Oi amigos, tudo bom? Bom, se você é daqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Emparçamento Cetista. E hoje, nesse cenário um pouquinho diferente, que eu tô aqui na praia pra gravar pra vocês, um pouquinho sobre as possibilidades, né, o que a gente tá encontrando hoje na internet sobre os próximos técnicos do Santos. Abrir aqui o GE, o UOL, a Tribuna, o Diário do Peixe, pra juntar todas essas questões, todas essas preocupações e tentar alinhar com vocês com a minha ideia, o que eu gostaria pro Santos, mas também o que eu acho que o Santos está indo atrás. A gente sabe, a gente vê desde Jorge Sampaoli, desde sempre, né, que o Santos tá indo muito atrás de um cara que seja minimamente ofensivo, que um cara que consiga pressionar, que um cara que consiga ter o domínio da partida, ser protagonista. Eu acho que isso é muito legal, o DNA ofensivo do Santos, mas que isso, nesse momento, foge um pouquinho do elenco que o Santos tem hoje. É claro que a gente tem nomes muito interessantes, mas o elenco do Santos tá longe de ser um elenco que, em quantidade, consegue suportar vários campeonatos, que consegue entrar num campeonato brasileiro pra vencer, tanto como numa Copa do Brasil e vários outros campeonatos. Acho que o Santos precisa ter um pouquinho mais de pé no chão. Não dá pra você contratar o cara falando, ó, você vai ser protagonista, ofensivo, marcação alta, sendo que você efetivamente não dá todas as peças. Hoje, pelo que a gente tá lendo, o Santos diz sim, a gente precisa de reforços, mas o que o Edu Dracena e o Guilherme Lippe entendem é que, neste momento, ele já tem a quantidade necessária de elementos, de fatores pra entregar pra esse técnico, assim como o Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo, pra ter esse time ofensivo. Eu acho esse trio brilhante, mas é um trio que tá entrando em sintonia agora. Faz pouquíssimo tempo, ano passado, que o Marcos Leonardo começou a ser titular, e foi esse ano, após a saída do Marinho, que você tem o Ângelo como titular. Então, eu também acredito que não dá pra você olhar pro mercado e entregar esse time pra qualquer um e falar, a gente não quer menos do que um DNA ofensivo, um time marcador, pressão, marcação alta, uma pressão, um time que consiga sair vitorioso de todos os jogos. Isso é legal, qualquer time quer isso. Então, o Santos, neste momento, precisa ter essa cautela. Por isso que vocês vão ler em vários lugares. Existe uma pressão enorme versus uma grande cautela. O Santos não tem mais tempo pra erro. Errou com o Ariel, porque a proposta não foi bem definida. Errou com o Diniz, porque a escolha não foi boa. O Caribe teve uma escolha boa, sim. Ele chegou e fez o que foi proposto. O time não caiu, terminou em décimo colocado. Mas agora é olhar pra todo esse trajeto que o Santos tem. Não é simplesmente, eu vi várias pessoas falando, Ah, põe o Marcelo Fernandes, e aí a gente coloca um técnico, ele vai entendendo, se ambientando enquanto tá no Paulista. Desculpa, mas eu não quero cair no Paulista. Eu acredito que vocês também não. Não é como se o Caribe saísse do Santos, com o Paulista ganho. Não, o Caribe sai do Santos com 45,3% de aproveitamento, que não é um aproveitamento bom. E nesse momento você tem um Paulista inteiro pra jogar. E é, cara, é bexame simplesmente você ter dois anos seguidos sem você ir pra outra fase do Paulista. Sem você jogar uma semifinal do Paulista, sem você estar na final do Paulista há tanto tempo. Hoje o Santos é novamente o time grande de São Paulo que faz mais tempo que não ganha um campeonato Paulista. Era legal zoar o São Paulo, zoar o São Paulo, então o São Paulo ganhou. E agora nós somos os últimos de novo. Então precisa olhar pra esse Paulista com mais cautela. Eu acho que o cara que vier, porque normalmente, infelizmente, são poucas treinadoras mulheres que a gente tem, quem sabe um dia teremos mais treinadoras mulheres no futebol, mas que o cara que venha consiga já ser ambientado do que é Santos. Não dá pra perder esse tempo como a gente teve que perder e não deu certo com o Ariel. E não dá pra perder tempo com escolhações como foi o Diniz. A gente sabia, era muito nítido que o Diniz não daria certo. Mas nesse momento a gente tem aí as três grandes opções estrangeiras que o Santos está olhando, né? Por mais que tenham outros técnicos, sim, que até foi colocado aqui na matéria do UOL, Maurício Pelegrino, Fernando Gamboa, outros Matias Almeida, outros hermanos até que são colocados aqui na matéria do UOL, mas a gente entende que nesse momento o Santos tem olhar pra três argentinos. Vou falar um pouquinho desses três, que eu sei que vocês já devem saber, e depois dá a minha opinião, e eu peço aí que vocês também coloquem a opinião de vocês nos comentários entre esses três. Vamos trabalhar sobre argentinos. Por mais que o PVC tenha falado no blog dele que o Santos está olhando pra brasileiros, acredito que Deltuol, como o Jetton, está falando mais que o Santos está olhando pra esse protagonismo, olhar ofensivo, padarapadará, mas pra um cara é estrangeiro. Acho legal a gente falar que mesmo com essa fase fervorosa de portugueses, né? O Abel dando muito certo, o Jorge Jesus que deu muito certo, o Jesualdo que não deu certo, o Santos nesse momento não está olhando pra portugueses, por conta do euro. Seria impossível uma negociação com o técnico português, com o euro, no patamar que a gente está hoje. Então, os três nomes que a gente tem é o Hernan Crespo, o Beca Sessi e o Bustos. Desses três, eles seguem essa ideia do protagonismo, desse futebol mais ofensivo, mas o Fabian Bustos é um cara menos ousado. Acho que o cara mais ousado, ultra-ofensivo, doidão, muito mais parecido com o nosso antigo São Paulo, é o Beca Sessi. O Beca Sessi, ele é um cara que hoje está treinando defesa e justiça, está até hoje, então teria que ver como seria a questão da multa, e é interessante que ele foi auxiliar do São Paulo. Então, com certeza, ele já está ambientado com essas ideias. Acho que de todos, ele é esse cara ultra-ofensivo, pressão alta, mas eu acho que de todos, julgo que seja o que mais agrada a torcida. Vi até alguns mutirões no Twitter, não sei se me agrada tanto, nesse momento ele ganha em torno de 500 mil, é um cara que a torcida gosta muito por conta do saudosismo com o São Paulo. Mas eu não sei te dizer se ele é um cara que consegue olhar para as limitações desse elenco e não pedir vários reforços, né? Não chegar e pedir uma lista de reforços, como eu falei. O Santos hoje entende que para o que ele quer, ele tem as peças. Ele sabe que ele provavelmente vai precisar, talvez, de um... Se o Auro chegou, mas pode precisar de um volante, pode precisar colocar mais alguém nesse meio de campo, pode precisar de outras peças, mas pelo Edu Dracena, ele entende que o que a gente tem hoje, o Santos consegue atingir essas limitações que o Santos não estava conseguindo com o Carilli, de voltar a ser esse time ofensivo. Acredito que um cara mais humilde no sentido do elenco seja o Fabio Mussos. É um cara mais velho, é um cara de 50 e poucos anos, é um cara que, por mais que seja argentino, já foi vitorioso, nunca treinou na Argentina, foi vitorioso fora, né? É um cara bicampeão equatoriano. É esse cara, talvez, que o Santos possa gostar. Lembrando que ele era o técnico bicampeão equatoriano, campeonato que conquistou, nas duas ocasiões, com o Barcelona, sua atual equipe, que é o Barcelona de Guayaquil, que o Santos já jogou contra, jogou até no próprio ano passado. E a terceira via, né? A terceira opção do Santos é Hernan Crespo. Como eu falei, se eu pudesse escolher, eu gosto do trabalho do Hernan Crespo, é um cara que já está abentado no Brasil, ganhou o Paulista e ganhou a Sul-Americana. São os dois grandes campeonatos que o Santos tem chance de sair vitorioso. Não dá pra gente achar que o cara vai pisar no Brasil e vai sair vitorioso com o time do Santos. Precisa de um tempo. Esse cara já estaria ambientado com o que é o regional, já sabe muito bem com o que são clássicos, o que é jogar contra um São Paulo, contra um Palmeiras, contra um Corinthians. Então, assim, dentro dessas três opções, parece uma via mais assertiva dentro das três opções de estrangeiros. Porém, entretanto, todavia, Hernan Crespo ganhava na faixa de um milhão no São Paulo. Hernan Crespo, nesse momento, está sem time. Em termos de multa, pode ser mais simples, mas em termos de salário, a gente vai ter que negociar. Mas o que o Santos é bom hoje é negociar. A gente tem rueda pra isso. Dentre esses três, eu acho que é um cara um pouco mais pé no chão e mais ambientado com o que o Santos pode entregar hoje. Não sei dizer pra vocês, assim, porque o São Paulo, ano passado, quando o Crespo chega, ele trouxe o Edra, ele trouxe o William, ele trouxe vários jogadores, o Zaqueiro trouxe o Miranda, trouxe vários jogadores pra rechear esse elenco, nem todos deram certo. Alguns até, o São Paulo paga salários altíssimos. Tem que entender com esses três quem que conseguiria ver pelos olhos do Dracena. Entender que esse time pode ser muito melhor com essas peças e entender que os reforços são pontuais. Como eu falei, o Ariel não acha que foi uma escolha ruim, mas não teve uma boa conversa naquele momento com a transição dele, pra ele entender o que ele tinha na mão. Vai precisar ter uma conversa efetiva com esses caras. O São Paulo também não foi uma escolha ruim, mas não teve conversa entre ele e o Pérez pra entender que o Santos não podia fazer tudo o que ele queria. E o Santos fez tudo o que ele quis, ele foi embora e deixou um monte de pedreira aí no Santos pro Santos pagar. Desses três, essa é a minha opinião. Volto com vocês se aumentarem as discussões pra técnicos brasileiros, mas acredito que o Santos esteja dentro desses três, dentro dessas três pessoas. O perfil a gente já entende, é vencedor, é que é tudo, o Santos vai mudar completamente com o novo homem. É isso que o Dudra Senna tá falando. Vamos ver como isso vai acontecer na prática. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!